Quando você vê esse rostinho lindo aí na tela do seu smartphone, da sua TV, do seu tablet, você já sabe. Vem coisa boa por aí e por aqui. Começou o Boletim Cultural. Roda a vinheta! E aí, meus amigos! Beleza com vocês? Eu espero que sim. Uma ótima noite a todos vocês. Começando mais um Boletim Cultural nesta segunda-feira, dia 28 de junho. É, o mês está acabando. É o último Boletim Cultural deste mês de junho e foi maravilhoso, né? O mês foi maravilhoso pra gente. Foi o mês em que nós estivemos juntos aqui na reestreia do Boletim Cultural. Ah, que maravilha! Que maravilha! O programa de hoje sempre muito recheado de programação bacana. Também sorteio pra você curtir, pra você participar, pra você interagir conosco. Beleza? Legal! Tem sorteio pra rolar, tem sorteio rolando já no Facebook. Aliás, no Instagram do Boletim Cultural. Se você não segue ainda, pá, 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 pá. Segue lá, digita no Instagram, arroba Boletim Cultural. Agradecendo os nossos patrocinadores, a farmácia Prata 1, que também faz parte da rede de cooperativas de farmácia Big Forte. Conte também a Conquista e Flores pra você presentear o seu mozão ou a sua mozinha. Sempre é muito importante você dar flores, cestas de chocolates e por aí vai. Então conte com a Conquista e Flores. Também o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Com a gente aqui, pra você que tá nervoso, tá estressado, ó, vai pescar. E, claro, a Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, conosco sempre. A Faculdade Anhanguera que vem sempre para nos alertar que, olha só, gente, não fica parado, gente, não fica aí deitado, sentado, reclamando da crise. Olha só, não fica aí só de papo pro ar, esperando que as coisas mudem se você não mudar. Então a Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara vem com essa finalidade, aqui no Boletim Cultural, dar sempre esse aviso pra gente. E se você não tem uma graduação, faça agora mesmo a sua graduação na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, tá? Tem o link na descrição desse vídeo aqui pra você fazer a sua inscrição e dar um passo aí pro seu sucesso na sua graduação que você vai fazer na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, que fica na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 1450, no Distrito Industrial 2, em Santa Bárbara do Oeste. Então faça valer os seus sonhos, cursos a partir de R$169,00. Se você preferir, tem um WhatsApp pra você aí mandar uma mensagem e ter mais informações sobre o curso de graduação. Se você já é graduado, você pode também fazer uma pós-graduação na Faculdade Anhanguera, uma pós-graduação com benefícios exclusivos pra você sair de vez da zona de conforto e dar passos largos para o seu sucesso. Então o link para a inscrição do vestibular da graduação tá na descrição desse vídeo que você está acompanhando nesse momento ao vivo no Facebook do SB Notícias. Mas você também pode acompanhar depois no YouTube, no canal da TV SB Notícias. E se você ainda não é inscrito no canal da TV SB Notícias, se inscreva agora mesmo e ative a sineta blam, 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 pra receber a notificação de quando novos vídeos forem inseridos no canal. Beleza? Olha, eu quero contar muito com a sua participação. Tem mensagem chegando já, o André Gonçalves, que não perde um Boletim Cultural. Oi, boa noite, Marcão. O André e a sua família estão esperando a charada pra participar e concorrer ao prêmio do programa de hoje. O Nailton Souza. Tamo junto, Marcão. Aê, Naná. Nailton, firme e forte com a gente aqui também. Bem, então, Salvador Martins Fernandes. Boa noite, amigo. Guarulhos, São Paulo. Que legal. O Salvador lá de Guarulhos mandando mensagem pra gente. E tem mais mensagens. A Jéssica Gabi. Boa noite, Marcão. Estamos ligados no programa novamente nessa segunda. Que bacana. Que legal, hein? Que legal. Pessoal, vão mandando a mensagem de vocês, tá? Michelle Arten Leal. Boa noite. Boa noite, Michelle. Obrigado pela mensagem. Fiquem todos aí ligadinhos. Eu sei que tem mais mensagens pra gente colocar ao longo do programa. Fiquem todos ligados, porque daqui a pouquinho tem o modelo operacional pra você participar do sorteio de hoje. Que não é exatamente uma charada como nós fizemos na semana passada. De o que é o que é. Não um pouquinho diferente. Porque tava muito fácil. Segundo pessoas da produção falaram. Marcão, tem umas charadas aí que estão fáceis. Mas não sou eu que elabora essas charadas, né? É que o pai de todos, né? O Google, ele nos dá muitas informações e uma dessas a gente encontra muito fácil a resposta no Google das charadas, tá? Então nós pensamos numa charada, numa métrica um pouco mais diferente, acreditando que dessa forma seja um pouco mais difícil. Então fiquem todos ligados. Não é, diretor? Eu tô falando aqui no meu ouvido. Isso. Então daqui a pouquinho nós falaremos sobre o sorteio, sobre a promoção, tá bom? Vamos começar falando de, de, de música. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem, muito legal. Pra você que gosta de música, no Domingão, aliás, todo domingo tem dia de sertanejo, tem o Boteco do Marrone, sabe onde? Na Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. A Casa Beer é uma casa maravilhosa pra você curtir, é um lugar aconchegante, pra você tomar um chopp geladinho, com a família, com os amigos, com o pai, com a mãe, com a namorada, com o namorado. Então é um lugar pra você, ó, ficar de boa, relax, apreciar uma deliciosa porção, um chopp, cerveja, refrigerante, suco, caipirinha, pra você aproveitar. Então no domingo tem o Boteco do Marrone, lá na Casa Beer. Beleza? Legal? Mais mensagens passando aí. Aê, Marcão! Bom começar a semana junto com você. Valeu, Marcio! Muito obrigado, viu? Obrigado pela mensagem. Fique ligadinho, daqui a pouco tem a promoção. Ginel Flores, sucesso, Marcão! Obrigado, Ginel. Ginel com a gente aqui. Aliás, se você tá precisando fazer uma pós-graduação, fala com o Ginel, viu? Ginel tem ótimas dicas, até melhores do que a minha, pra você fazer a sua pós-graduação. Claudio Mariano, boa, Marcão! Boa, Claudião! Ótimo fotógrafo. Referência aqui na nossa região. Pô, já que eu falei da Casa Beer, pessoal, Wilson, Wilson! Tamo junto, Marcão! Tamo junto, Wilson! Já que nós falamos da Casa Beer, deixa eu explicar, então, a promoção, o sorteio, porque ele diz respeito à Casa Beer. Olha só que legal. Você vai adivinhar, responder, né? Quem é o compositor dessa música que eu vou cantarolar em instantes? E você vai ter que dizer corretamente pra ganhar o sorteio, pra ganhar o brinde? A primeira pessoa que responder corretamente vai ganhar. Vai ter que acertar quem é o compositor e o nome da música. Porque essa música tem várias versões, tem vários intérpretes que gravaram essa música. Então, ela não é tão fácil assim quanto se parece, tá? Então, fiquem com os dedinhos aí, nervosos, pra digitar a sua mensagem, a sua resposta no telefone 99674-2230. Tá? É o nosso WhatsApp pra você participar, mandar mensagens, responder a essa questão. 99674-2230. E, Marcão, o que nós vamos concorrer respondendo a essa pergunta? Uma deliciosa porção de coxinhas da Casa Beer. Coxinha de frango com catupiry. Hum, é uma delícia. Eu já experimentei, né? Esse prato é realmente tão gostoso, a foto é tão gostosa quanto é no prato. Uma porção, então, de coxinhas de frango com catupiry da Casa Beer. Que é um lugar maravilhoso, como eu já mencionei aqui anteriormente, tá bom? E o que eu tenho que responder, Marcão? Eu vou fracionar a pergunta, tá? Eu não sou um exímio cantor, mas vou facilitar pra vocês. Não levem em consideração a minha desafinação, tá bom? Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá, meu bem. Só um trechinho. Será que você sabe que música é essa? Hã? É só a introdução da música. Daqui a pouquinho eu vou avançando um pouquinho mais na letra, tá bom? O Cardoso. W.C. Cardoso. Show, uma boa noite. Boa noite, Cardoso. Obrigado, viu? Obrigado pela mensagem. Mais mensagem chegando pra gente aqui. Wilson Frango. E aí, Marco Velho? E aí, Wilson. Tem o Wilson e tem o Wilson. Esse aí é o Wilson. Wilson, Franco. É a mesma pessoa. Certo, gente? Obrigado pelas mensagens. E eu aguardo mais mensagens de vocês aí pra vocês mandarem pra gente. Legal? Agora é hora de falarmos, então, das atividades culturais. Roda a vinheta! Olha só, eu vou reforçar a programação da semana passada, da semana retrasada, porque ela ainda está vigente. que ela é direcionada para os músicos, para os artesãos de Santa Bárbara do Oeste e região, tá? São dois editais que estão em vigor, que estão abertos ainda, que dizem respeito à Fundação Home da Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste. O primeiro deles, pra você que é artesão, pra você participar do edital, pra você participar da Feira do Artesão, que é realizada na Estação Cultural, tá? Onde tem artesãos de diversas áreas, né? Desde roupas, sapatos, joias, adornos, chapéus, bonés, tá? Então, é um edital pra você se inscrever e participar da Feira do Artesão, que é realizada na Estação Cultural. O segundo edital também vem ao encontro desse edital do artesão, que é o edital para músicos, não só de Santa Bárbara, mas toda a região. Dá pra você preencher esse edital e você participar da Estação Cultural, se apresentando no dia da realização dessa Feira do Artesão. Então, se você é um músico solo, tem banda, tem um grupo de pagode, de sertanejo, de música, de rock'n'roll, de reggae, todas as vertentes, você pode participar desse edital, que o link pra você participar, preencher e ver mais informações, ter acesso a mais informações, ele também está na descrição desse vídeo aqui no Facebook do SB Notícias. Então, não deixe de participar. Vocês devem ter reparado, sim ou não, talvez, que a data está até o dia 2 de junho, porém, ela foi prorrogada até o dia 4 de julho, domingo agora. Então, tem mais essa semaninha. Se você é músico, não perca tempo, participe. Se você não é músico, mas conhece um artista da sua cidade, da sua família, então, encaminhe pra ele esse link pra que ele possa também participar, tá? Ah, e é remunerado, claro. Tá bom? Então, não deixe de participar. Beleza? Legal? Valeu? Gente, o WhatsApp pra você participar, mandar a sua interação, a sua mensagem, participar do sorteio é o 99674-2230. Repetindo, 99674-2230, o DDD é 19. Então, participe, não deixe pra mandar a sua mensagem no final do programa ou amanhã. Aliás, se você mandar amanhã, pode. A gente repercute no próximo programa, tá? Não tem problema. Mas o ideal é que você participe hoje, hoje, agora mesmo. Tá bom? Legal? Pessoal, um recadinho bacana que nós sempre damos aqui também pra você que faz uso de medicamento contínuo ou você tem bebê em casa, assim como eu, né? Quer me encontrar num lugar? Vai no mercado ou vai na farmácia Prata 1, porque quem tem filho pequeno tá sempre na farmácia, né? Não exatamente porque tá doente, mas é um medicamento pra aliviar a cólica do bebê, pra melhorar a saúde, o bem-estar, enfim. E a dica que nós damos é a farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede... E forte, fortíssima nos preços baixos. Você vai poder contar com a farmácia Prata 1, que fica na Avenida da Indústria nº 650, no Jardim Pérola, em Santa Viabra do Oeste. Tem o telefone aí pra você ligar, que é o 34579430. E também o WhatsApp, que é muito mais prático, né? 19-998-470549, desde 1982, cuidando da sua família, da sua saúde. É uma família cuidando da sua família, tá? Então, mande o WhatsApp, peça o seu medicamento pelo WhatsApp também. Tem uma taxinha bem pequena pra entrega, mas você pode consultar quando mandar a mensagem. Beleza? Valeu? Mais uma mensagem, mais um recadinho aqui pra você que tá em maus lençóis com o seu mozão, com a sua mozinha, que é a conquiste flores. Hum, deu uma pisada na bola com a gata, com o gato. Flor é sempre um ótimo presente. Flor, chocolate, bombom, enfim. Tudo isso alivia a sua pressão, alivia todo o mal que você tenha feito. De repente, é uma resposta mal dada, é uma briguinha no relacionamento. Não faz mal, né? Conquiste flores tem a solução pra você. Conquiste flores que fica na rua 15 de novembro, número 1570. Legal? Pessoal, mais mensagens chegando pra gente aqui. Eu quero mensagem. André Salustiano, você é fera, Marcão. Sucesso! Fera é você, André. Muito obrigado pela participação. Diego Dusso, a música é saudosa maloca. Diegão, Diego Dusso, será que a música é saudosa maloca? Será? Anderson Junque, estamos junto, Marcão. Obrigado, Junque. Obrigado pela participação. E aí? O Diego já tem uma resposta. Será que é saudosa maloca? Tem que adivinhar o nome da música e o compositor, mas tem que mandar a mensagem. E atenção, a resposta tem que ser... Diegão, atenção. A resposta correta tem que ser no WhatsApp do Boletim Cultural. 996-74-2230. Aqui no comentário do Facebook não vale. Vale a interação, claro. Sempre muito bem-vindo. Tá bom? Pessoal, já que nós falamos de sorteio, tem um sorteio também acontecendo no Instagram do Boletim Cultural. Se você ainda não segue o Instagram, siga agora mesmo. Por quê? Porque você tem muitos benefícios seguindo o Boletim Cultural. Um deles é que o Instagram, ele é uma extensão do programa. O programa vai ao ar ao vivo toda segunda-feira, mas muitas programações, elas são atualizadas, acontecem depois da segunda-feira. Elas aparecem na quinta, na sexta-feira ou no próprio final de semana e nós atualizamos toda a programação lá no Instagram, arroba Boletim Cultural. O outro benefício é que você pode participar do sorteio, onde na sexta-feira nós vamos sortear um kit aí da Mary Kay. Isso mesmo, um kit Mary Kay. Toda mulher fica ensandecida com esse prêmio da Mary Kay, que é um hidratante corporal e também uma colônia corporal da Mary Kay. E essa promoção só vale, do sorteio só vale para o Instagram, tá? Lá tem a mecânica do sorteio, que você tem que curtir a foto oficial, que é essa foto aí. Tem que seguir o Instagram e no comentário tem que marcar um amigo. Tá aí esse amigo, para o que você ganhe, tem que também estar seguindo o Instagram do Boletim Cultural, tá bom? Então, se você não segue, siga lá. Se você já segue, aproveita e curte a foto, acompanha aí, faz todo o mecanismo aí para você participar do sorteio. Beleza? Valeu? Daqui a pouco vem o cinema, lance do cinema, mais interações. Mariana Franco, boa noite. O programa de hoje tá bom demais. Ô, Mariana, obrigado pela participação, viu? Mariana também é uma exímia frequentadora aqui, né? Da... Do Boletim Cultural, a Jéssica Gabi disse, eu quero Mary Kay do Insta. É, tem que participar lá, Jéssica. Então participe, tá? Não deixe de participar. Tanto lá, quanto aqui. Lembrando que hoje vamos sortear um prato, uma porção de coxinha do Casa Beer, lugar maravilhoso, aconchegante, que fica na Avenida Brasil, em Americana. A porção de coxinha de frango com catupiry, uma delícia, deliciosa. Pessoal, agora chegou aquela hora tão aguardada, tão enlouquecedora para você colocar a sua máscara, botar o álcool gel na mão, esfregar, abrindo um sorriso largo para você curtir a programação do cinema. Roda a vinheta! Estelas e Santa Bárbara do Oeste no Movecon Tivoli Shopping e também no Multiplex Santa Bárbara estão em cartaz Velozes e Furiosos 9, tanto dublado quanto legendado. Em Velozes e Furiosos 9, Dominique Toretto, estrelado por Vin Diesel, e Lery, estrelado por Michelle Rodrigues, vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom, seu irmão desaparecido Jacob, estrelado por John Cena. Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Tipper, vilã de Velozes e Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han, estrelado por Sun Kang, que todos acreditavam estar morto. Também em cartaz no Movecon e no Multiplex, Espiral, o legado de Jogos Mortais. É um filme de terror com a classificação a partir de 18 anos. Em Espiral, o legado de Jogos Mortais, o detetive Ezequiel Zach Banks, estrelado por Chris Rock, se une ao seu parceiro novato, William, estrelado por Max Minghella, para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zach acaba se envolvendo no mórbido jogo de assassino. Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, também faz parte da programação do Movecon e do Multiplex Santa Bárbara, outro filme de terror, esse com a classificação a partir dos 14 anos. Invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio, revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais. Ed, estrelado por Patrick Wilson, e Lorraine Rarine, estrelado por Vera Farmiga. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos começa com uma luta pela alma de um garoto, depois que os leva para além de tudo que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa. Spirit, o Indomável, faz parte da programação do Movecon Tivoli Shopping. Em Spirit e a Indomável, acompanhamos a vida da pequena Luke Prescott quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça junto com seu pai. Luke acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras. Continua em cartaz no Movecon Tivoli Shopping Cruella. Ambientado na Londres dos anos 70, em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Stella, Emma Stone. Inteligente, criativa e determinada a fazer o nome para si através de seus designs. Ela acaba chamando a atenção da baronesa Von Hellman, uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Stella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella Má, elegante e voltada para a vingança. Essa foi a programação do Movecon Tivoli Shopping e também do Multiplex Santa Bárbara, que vai de hoje, dia 28, até a quarta-feira, dia 30 de junho. Legal, muito bem. Então, esses foram os filmes que estão em cartaz no Movecon do Tivoli Shopping, também no Multiplex Santa Bárbara, que agora é Vila Multimal. Você pode comprar o ingresso do Movecon Tivoli Shopping indo até o Tivoli Shopping ou através do aplicativo Movecon Cinema. Se você não tem no seu smartphone aí, vale muito a pena você baixar, tá bom? Você ganha pontos também e muito mais, beleza? Valeu? E por falar em Tivoli Shopping, né? O Tivoli Shopping está com o Arraiá do Tivoli Shopping. Pra quem pensou que o ano ia passar batido sem Arraiá, ó... Pode tirar o cavalinho da chuva que vai ter Arraiá sim, é... O Arraiá do Tivoli Shopping, é o mini Arraiá que começou na quinta-feira passada, dia 24, e vai até o dia 11 de julho, né? Do meio-dia até as 9 horas da manhã... Aliás, do meio-dia até as 9 horas da noite, acontece o Arraiá, o mini Arraiá do Tivoli Shopping, lá no espaço da expansão, como vocês estão vendo aí, barracas com comidas típicas, também bandeirinhas, um espaço super agradável, mesa pra você debuçar o seu cachorro quente, o seu pastel, o seu refrigerante, o seu quentão, o seu vinho quente, e claro, não pode faltar essas comidas, Marcão! Não podem faltar e não estão faltando no mini Arraiá do Tivoli Shopping, que vai ficar até o dia 11 de julho, do meio-dia até as 9 horas da noite. Vai lá, vai com a sua roupa, com o seu traje, com o chapéu bem legal, com a sua camisa xadrez, a sua calça cheia de tira colada. Minha mãe fazia isso quando a gente era adolescente e criança. É, a gente achava meio cafona, mas hoje eu sinto uma saudade, né? São momentos maravilhosos que passam pela vida da gente, que depois a gente quer revivê-los. Então, não deixe passar essa oportunidade, mesmo em meio à pandemia, dá sim pra você curtir um Arraiá legal, um Arraiá gostoso, com comida típica, com show também de música sertaneja, lá no mini Arraiá do Tivoli Shopping. Olha só, dando mais informações de doces que são comercializados no Tivoli Shopping, no mini Arraiá, quebra-queixo, coquinho, cocada, maçã do amor, maçã com chocolate, morango e doce de chocolate. Para os salgados tem cuscuz, batata frita, chips e cachorro-quente. Pastel eu falei, mas não tem não, tá? Então tem uma comida gostosa, deliciosa, pra você comer lá no mini Arraiá do Tivoli Shopping. Tem refrigerante, vinho quente e também o quentão. Quando eu falei de música, tem música ao vivo como o forró, o sertanejo, na sexta-feira e no sábado, das sete da noite às nove horas da noite. Vão se apresentar na sexta e no sábado? Aliás, a dupla vai se apresentar no dia três Silvano e Marcelo, dupla que é um forró com sertanejo. A dupla tem um sanfoneiro e um tecladista. Vai se apresentar no dia três de julho. No dia nove e dia dez, dia dez que é o penúltimo dia, a apresentação será da dupla João e Carlinhos. E esses shows acontecerão na praça de alimentação do Tivoli Shopping. Então aí, uma programação legal pra você curtir no Tivoli Shopping, que é um arraiabão demais, so! Legal, gente? Olha, eu tenho um recadinho pra você que tá nervoso, que tá estressado, ou é com o trabalho, ou é em casa, ou é com o marasmo, tá muito parado, né? Tá nervoso? É estressado? Vai pescar! Sim, eu tenho um lugar ideal pra você pescar e aliviar esse estresse, aliviar essa pressão, tá? É o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, que fica lá na Estrada da Balsa, aliás, explicar pra você, é bem fácil de você entender o endereço. Vai seguir a Estrada da Balsa, passou a ponte do rio Piracicaba, primeira direita, vai embora, dois quilômetros à frente, tem o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, com três tanques pra você pescar, e é aquele lugar que você joga a vara e tira um peixe atrás do outro. Não é aquele lugar que você joga a vara e fica matando o pernilongo que para na perna, na cabeça, no pescoço, e fica se estapeando, não. Lá você pega peixe de verdade, pacu, tilápia, tem cada tilápia, olha só, graudona, assim, ó, desse tamanho. Deve dar o quê, ô diretor? Pesqueiro, uns quatro quilos, cada tilápia, né? Não sei se é história de pescador, mas que tem, tem, tá bom? Então, pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. E também, se você está sentindo algumas dores, ou é no pescoço, na perna, na coluna, não sabe de onde vem as dores, pode vir por causa da mudança do tempo, pode vir por causa da idade, isso é normal também, né? Ou, de repente, você fez um esforço além do comum na sua casa, e quem dá um recado pra gente, pra você acabar com essas dores, é o Wilson. Wilson, fala pra gente. Vou deixar uma dica muito especial pra você que está assistindo agora o programa, e sofre com as dores, com as inflamações, artrite, artrose, tendinite, bursite, as dores reumáticas também, agora no outono, isso complica muito a sua vida. Então, anota o telefone do creme de Santo Onofre, 0800-942-0455, 0800-942-0455. Você vai pedir agora o seu creme de Santo Onofre, e vai ver como ele alivia as dores, as inflamações. São mais de 15 ervas, que vão ajudar você no combate às inflamações. ginkgo biloba, arnica montana, que é um anti-inflamatório natural, óleo de copaíba, óleo de menta, olha, é um tratamento que vai aliviar de verdade as suas dores. Ele tem essa função analgésica local, e também anti-inflamatória. O óleo de melaleuca, por exemplo, consegue penetrar nas camadas mais profundas da pele, aliviando a dor e as inflamações. Anotou o telefone creme de Santo Onofre, 0800-942-0455, 0800-942-0455, marcar a honra. Olá, eu quero fazer um convite a você! Que tal dar um primeiro passo que pode transformar a sua vida? Vem fazer o ensino superior. Nunca foi tão acessível cursar uma faculdade. E a alegria de levar esse sonho até o fim, só quem passou e chegou até lá sabe como é. Além dos cursos tradicionais, temos um conjunto de outros cursos novos, que vão ao encontro das necessidades do mercado atual. Vem nos visitar! Conhecer a nossa estrutura e tudo o que podemos lhe oferecer. Agarre as oportunidades. Aposte mais em você! Muito bem! Legal! Legal! Gente, nós pensamos também naquelas pessoas que não gostam muito de sair de casa, não gostam muito de cinema, gostam de filmes, não gostam de sair de casa, não gostam de barzinho, não gostam de atividade cultural educativa. Nós temos, então, por isso, pensando nessas pessoas, dicas de leitura. Roda a vinheta! Legal, gente! Olha só! Nós trazemos sempre no programa do Boletim Cultural dois livros que estão em alta no Amazon.com.br, lá no item livros, né? São os livros mais vendidos. O primeiro deles, do programa de hoje, é O Sucesso Não É Sorte. Seis Passos Simples para Atingir Qualquer Objetivo, que é o livro do Alan Ullmann, que é traduzido também pela Marcia Blasquez. Nesse livro, o Ullmann, ele conta sobre a sua própria experiência, como sair do limbo, como sair da zona de conforto e você ter uma experiência muito mais promissora, você ter sucesso tanto na área profissional como na área pessoal, tá? Se relacionar melhor com as pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja em casa. Então, essa é a essência do livro Sucesso Não É Sorte, do Alan Ullmann. É um livro que vale muito a pena você adquirir e você ler, degustá-lo, para você dar um upgrade na sua vida, seja no campo profissional, quanto no campo pessoal. Tá bom? Já o segundo livro é um romance policial, que vive aí o triângulo amoroso, todas as suas faces, envolvente, manipuladora, vulnerável. Por qual delas ele vai se apaixonar? É o título e subtítulo desta obra, que é escrita por Valentina Michael. A Valentina Michael, que escreveu esse livro maravilhoso também, que eu tive o prazer de ler, e ele está em alta no Amazon, que conta a história do Luke. O Luke, que está acostumado a se apaixonar facilmente, também se desgarrar facilmente das garotas com quem ele se relaciona. Mas ele deixa as garotas a ver navio, sofrendo muitas vezes. Mas vai chegar uma hora em que ele vai encontrar uma garota no bar, e ela vai se apaixonar perdidamente por ele, e ele por ela. Só, eles vivem um romance durante uma noite, porém, porém, a garota em que Luke se apaixona, ela é uma garota comprometida com o pai dele, com o pai de Luke. E aí entra um caso de vingança, um caso de amargura, que também é interessante, um livro que prende muito a nossa atenção, e provoca uma leitura muito gostosa. Então, esse livro é muito bom para você adquirir e comprar, seja na versão e-book, virtual, ou na versão física. Tá bom? Todas as suas faces, envolvente e manipuladora, vulnerável, por qual delas ele vai se apaixonar. Legal, gente? Então, esse foi o Dicas de Leitura, aqui do Boletim Cultural. Nosso programa está chegando ao final, gente. Ah, meu Deus! Se você mandou um vídeo para a gente, não fique chateado. O programa, se deixar, a gente fica aqui até meia-noite, e o pessoal precisa continuar com a programação, tem outros programas para entrar no ar. Então, não deixem de mandar vídeo, vocês podem mandar o vídeo durante a semana, fica até mais fácil, que a gente já começa o programa da semana que vem, repercutindo esses vídeos. Tá bom? Então, o sorteio de hoje é, o prêmio, uma deliciosa porção de coxinhas, com recheio de frango com catupiry, lá do Casabir, que fica na Avenida Brasil, um lugar maravilhoso, aconchegante, ótimo para você curtir com a família, com os amigos, com o namorado, namorada, esposa, enfim. Casabir! Obrigado, Casabir! Obrigado, Otto, pelo prêmio, pelo brinde, tá bom? Gente, e para participar, nós estamos fechando as respostas, para saber quem ganhou, e era o seguinte, você tinha que adivinhar, porque estava muito fácil, as charadas anteriores, para muitos, tinha que adivinhar o nome do compositor, e o nome da música, que é essa música aqui, vou tentar cantar, não só exime o cantor, não. Joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, joga as cascas pra lá, meu bem, vou continuar. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, aqui onde agora está, nesse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado, foi aí seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. E por aí vai, essa música tira água dos meus olhos. E aí, Davi, você sabe que música é essa? Ah, eu acho que não sabe não. Esse rapaz é uma enciclopédia musical. Gente, vamos então, estamos encerrando aqui então. Tem mensagem pra gente, a Kelly Alves disse, Originais do Samba. Será que é Originais do Samba, Kelly Alves? Será que é? Não sei. Essa música tem muitos compositores, não tem um só, muitos intérpretes. O André Gonçalves disse, eu também quero para minha esposa, ele quer o prêmio para a esposa dele, né? Gente, vamos lá. O diretor, quem foi o ganhador? O ganhador, então, da porção de coxinha com recheio de frango, com catupiry, foi o Wilson Carteiro, que acertou. O nome do compositor é Adoniram Barbosa e a música é Saudosa Maloca. O Wilson Franco acertou, disse corretamente a resposta, é sempre o primeiro que acertar, né? No nosso WhatsApp, tá? Então, Wilson, obrigado pela sua participação. Wilson Carteiro, deve ser Carteiro, né? Acho que é Carteiro. Muito obrigado pela participação e que você goste muito da Casa Beer quando for aproveitar o seu prêmio e tenho certeza que você vai gostar porque é um lugar muito gostoso, muito aconchegante. Tá bom, gente? Então é isso. Maravilha? Pessoal, continuem nos acompanhando no Instagram, arroba boletim cultural, pra você ter acesso a mais informações culturais, a mais agenda cultural e também participar do sorteio de um kit da Mary Kay, que é um oferecimento da Michelle Cerchiari, que é diretora de vendas independente da Mary Kay. Obrigado, Michelle. Um beijão pra você também por essa parceria, viu? Gente, ficamos por aqui então. Um forte abraço, valeu e tchau! E aí